Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada nesse vídeo, vamos falar sobre algumas teorias e informações a respeito da oitava temporada do Fortnite Battle Royale, né? Que estamos chegando muito próximo aí do seu lançamento Só que antes, galera, se vocês estão afim de comprar um controle profissional, tenho certeza que vocês vão curtir os controles personalizados da Stealth, beleza? O link do site deles estará aqui na descrição do vídeo e usando meu cupom VAGAVOS, vocês vão ganhar desconto na compra do seu produto Enfim, manos, para começar, vou falar sobre o terceiro teaser que foi anunciado hoje lá no Twitter oficial do Fortnite, manos Eu já fiz um vídeo mais cedo mostrando esse teaser e, manos, o teaser de hoje foi uma bomba Porque revelou duas grandes novidades que podem chegar na nova temporada Uma delas é um dragão ou um tigre A galera não entrou em acordo ainda qual animal é esse aí da imagem, tá ligado? Se parece mais na imagem com o tigre, mas na descrição eles falam em escamas se referindo mais a dragões Então ainda é um mistério qual animal é esse aí Mas tem outra coisa mais interessante ainda nesse teaser Que é o vulcão, mano, sim, tem um vulcão nesse teaser Se parece muito, né, com um vulcão E tipo assim, o vulcão é comentado desde a quinta temporada quando o cubo chegou no mapa Só que depois o vulcão não apareceu, né, e deu uma baixada nessa teoria aí Só que agora, né, eles lançam diretamente no teaser um vulcão Um usuário até completou, tipo, a imagem dos quatro teasers Espelhando esse terceiro teaser que foi anunciado hoje Colocando, né, um do lado do outro E realmente, mano, parece muito um vulcão na parte de baixo E por conta disso, surgiu uma teoria bem interessante Que eu quero compartilhar aqui com vocês Que é a seguinte Que lá no bosque, lá morioso, vai surgir um vulcão Mas por que lá no bosque? Bom, primeiramente porque lá, né, a cor do bosque está mudando E também porque lá onde tem as achaduras Lá onde os tremores são mais fortes e mais frequentes Ou seja, mano, muita gente está comentando Que o vulcão vai surgir ali no bosque, né, vai sair da terra E isso faz mais sentido ainda Porque o dono de Monster, que é um membro da época, né Que adora falar coisas do futuro do jogo Ele todo dia está compartilhando as imagens dos teasers E colocando apenas uma imagem na descrição No primeiro teaser, ele compartilhou colocando uma lupa, né Que pode indicar, né, o tesouro aí dos piratas Já que o primeiro teaser mostrava o gancho, né, da mão de um pirata No segundo teaser, que foi ontem Ele compartilhou com a imagem de um ovo, né Obviamente se referindo ao monstro do ovo Que estava lá debaixo do castelo congelado no pico polar E hoje, ele compartilhou a imagem do teaser, né Que mostra o vulcão colocando uma chave, manos E essa chave, com certeza Faz referência à skin do prisioneiro, né O rei de fogo Ou seja, manos, o rei do fogo que vai criar o vulcão Vai invocar, né, o vulcão, melhor dizendo E isso faz sentido também Porque na última tela de carregamento Mostra o rei do fogo Lá perto do bosque, lá murioso E tudo se encaixa Já que lá por perto É onde tem mais rachadura Onde os tremores são mais fortes, né Então pode ser que o vulcão está surgindo da terra E por conta disso, está surgindo rachaduras no mapa, né, manos É uma teoria bem interessante que surgiu hoje, né Por conta desse teaser anunciado Que mostra o vulcão Então pra mim, esse teaser que foi anunciado hoje Foi o mais surpreendente E foi o primeiro também que mostrou Uma skin do próximo passo de batalha É muito provável que esse tigre Ou esse dragão, né O pessoal está em dúvida qual animal que é Seja uma skin do passo de batalha da próxima temporada Ou da categoria 1 Ou da categoria 5 Os outros dois teasers não mostraram diretamente o rosto de um personagem Esse animal aqui, né Parece ser mais uma skin da próxima temporada Vocês gostaram de ver essa skin do passo de batalha? Deixem embaixo nos comentários E pra quem ainda está em dúvida Se trata mesmo de um vulcão Nessa imagem aqui, manos Lá no Twitter oficial do Fortnite da França Eles colocaram o seguinte na descrição Desperte no Poço Fervente Monstros de Chamas e Cinzas Destruam-os imediatamente Seu loot pode depender disso Então eles falam aqui em Poço Fervente, né manos Com certeza se trata de um vulcão Então é uma teoria bem interessante, né Que termos um vulcão aí Lá no Bosque Lamoroso na próxima temporada Mas como eu disse, é apenas uma teoria Eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso Então fiquem ligados porque amanhã será anunciado o último teaser da temporada 8, né Ao meio-dia no horário de Brasília Fiquem ligados lá no Twitter do Fortnite ou aqui no canal Porque eu também vou postar o mais rápido possível E o último teaser vai completar essa imagem aí, né manos E com certeza ele também vai revelar outra grande novidade da nova temporada E galera, eu percebi que ontem muita gente me mandou essa imagem aqui Porque supostamente tinha sido vazado os dois últimos teasers da temporada 8 Só que óbvio que isso aqui era fake, tá manos Porque hoje foi anunciado o terceiro teaser E não tem nada a ver com essa imagem aqui Na verdade, isso era apenas uma concept, né Um conceito de um cara aí da comunidade Ele que fez esse desenho Só que o pessoal acabou compartilhando tudo que é lugar, tá ligado E acabou se espalhando como teaser vazado da temporada 8 E isso era fake Então tomem cuidado para compartilharem coisas fakes, tá manos É sempre bom esperar, né Um anúncio oficial da Epic Games a respeito dos teasers da nova temporada Não foi só essa imagem aqui que acabou vazando dentro da comunidade Muitas outras imagens, né De teasers falsos foram compartilhadas Então, né Tô dando aviso aqui para vocês Para esperarem, né Os anúncios oficiais da Epic Games, beleza? E manos Um usuário no Reddit chamado 39% Ele compartilhou um vídeo Em que ele estava jogando uma partida Perto ali de margens snobs E tinha um nevoeiro bem próximo ali do local É claro que esse nevoeiro não é comum Não acontece em toda partida Mas dá para ver que não é um bug Ou seja A Epic Games colocou de propósito esse nevoeiro no mapa E pode indicar alguma coisa da próxima temporada O pessoal está discutindo sobre isso E estão falando que isso tem a ver com os piratas Que já foram anunciados nos teasers E tem aquela lenda urbana Do navio fantasma pirata O holandês voador Que quando ele chega perto de um local Começa a vir um nevoeiro, tá ligado? O pessoal está relacionando esse nevoeiro, né Com os navios fantasmas de piratas aí Da próxima temporada E já que esse nevoeiro foi bem na frente De margens snobs O que tem ali perto que tem a ver com piratas, manos? Exatamente Aquele barco viking lá em cima da montanha Na área viking do mapa Que também fica bem perto de margens snobs Muita gente está acreditando que finalmente Alguma coisa vai acontecer com esse barco, né Que está no mapa desde a quinta temporada Mas é claro que isso pode não significar nada Porém, se você encontrou também Esse nevoeiro em alguma partida Deixe embaixo nos comentários O local que você estava Que rolou esse nevoeiro, né Porque toda a informação é válida Já que estamos perto da oitava temporada Mas bom, rapaziada Agora, trocando um pouco de assunto Vou falar sobre um novo sorteio Que foi anunciado hoje Para a comunidade brasileira do Fortnite Olhem só o que eles colocaram lá No site oficial da Epic Games O sorteio Forte Folia Está sujeito a estas regras oficiais Que são vinculantes e finais Em assuntos relacionados ao sorteio Exceto quando é expressamente declarado ao contrário Nenhuma compra é necessária Para inscrever-se ou ganhar O sorteio é patrocinado pela Epic Games Como participar? Para se inscrever no sorteio Os participantes devem publicar uma foto Com cosplay temático do Fortnite Com a hashtag Forte Folia no Twitter Durante o período do sorteio Elegibilidade O sorteio é aberto a qualquer pessoa Com 16 anos ou mais residente no Brasil Uma inscrição por pessoa por dia Funcionários da Epic Games Seus afiliados, supervisores do sorteio E seus familiares imediatos Não são elegíveis para participar ou ganhar O sorteio está sujeito a todas as leis Regras e regulamentos federais Estaduais e locais aplicáveis Não é válido onde for proibido Período do sorteio O sorteio começa no dia 26 de fevereiro Hoje, às 13 horas no horário de Brasília E termina no dia 2 de março Às 13 horas no horário de Brasília As inscrições devem ser recebidas Durante o período do sorteio Para serem elegíveis para ganhar Chances A chance de ganhar um prêmio Depende da quantidade de inscrições Elegíveis recebidas Prêmios Se elegíveis sob estas regras oficiais Participantes selecionados Aleatoriamente receberão os seguintes prêmios Um vencedor do grande prêmio 10 mil V-Bucks Um vencedor do prêmio de segundo colocado 5 mil V-Bucks E um vencedor do prêmio de terceiro colocado 2 mil e 500 V-Bucks No total 17 mil e 500 V-Bucks Nesse sorteio do Fortifolia Que é exclusivamente para nós brasileiros Então galera Se vocês querem participar desse sorteio É bem simples Basta você publicar uma foto Usando um cosplay temático do Fortnite Pode ser de uma skin por exemplo E não precisa também ser um cosplay muito top Porque é um sorteio Se você fizer um cosplay super da hora E um mais ou menos Você estará concorrendo de qualquer maneira Mas é claro que a foto deve obedecer Algumas regras Aqui no site Eles colocaram os critérios de inscrição E tem alguns que eu acho bem interessante Ressaltar aqui no vídeo Um deles É que as inscrições Devem incluir a hashtag Fortifolia Isso é bem importante E também devem ser compartilhadas No Twitter Apenas no Twitter Não no Facebook Não no Instagram Apenas Twitter E outra parada bem interessante As fotos não podem mostrar Marcas registras Inclusive logotipos Que não pertençam ao patrocinador Ou seja Manos Se o seu cosplay É com algumas roupas suas ali E tipo Tem uma roupa da Nike Ou de qualquer outra marca Você tem que tapar a marca Não faça aparecer na foto Senão você pode acabar sendo desclassificado Desse sorteio Por isso Se você está afim de participar Leia com calma Todas as regras Tudo certinho O link estará aqui Na descrição do vídeo Enfim Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua teoria a respeito Da oitava temporada O terceiro teaser Foi anunciado hoje Revelou grandes coisas A respeito da nova temporada Mas o vulcão Será mesmo que terá um vulcão Ali no bosque lamorioso Eu quero saber A opinião de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que estão muito ansiosos Para o lançamento Da oitava temporada E também para eles Querem saber desse sorteio Para a comunidade brasileira De 17.500 V-Bucks No total Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí